Salve, salve amigos do canal, beleza? Tudo bem com vocês? Eu me chamo DJ Cleverson e neste vídeo vou trazer mais uma dica bacana para o nosso Virtual DJ. E a dica de hoje, meus amigos, é para você que quer deixar o Virtual DJ com quatro decks. Olha aí que bacana, nessa configuração aqui, nesta layout bem legal aí, quatro decks no Virtual DJ, tá bom? Então, galera, fica comigo neste vídeo tutorial que eu vou mostrar para vocês aí como deixar essa configuração bem legal no Virtual DJ. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já sabe, já deixe seu like, inscreva-se no canal para receber mais dicas do nosso Virtual DJ. Vamos para o nosso tutorial, galera? Então, é isso aí, meus amigos, já estamos aqui na tela do nosso Virtual DJ. E para você, rapaziada, usar quatro decks no Virtual DJ é muito simples. Temos algumas configurações aqui de layout. No momento, eu estou usando a Layout Pro 2 decks, tá certo? Eu vou mostrar para vocês aqui a configuração de quatro decks nesta Layout Pro, tá bom? Então, se você vir aqui, meus amigos, na setinha para baixo, aqui na nossa layout do Pro, você percebe que temos aqui, ó, quatro decks. Então, se eu clicar aqui, ó, quatro decks. Então, meus amigos, na Layout Pro, quatro decks, como você pode perceber, ó, ficou o mixer de quatro canais, tá certo? Também ficou esses dois decks. O A e o B ficou normal, né? Grande. E aqui, o C e o D ficou compacto, tá vendo, meus amigos? Então, temos aqui, ó, quatro decks neste mixer de quatro canais. Bem bacana aqui na Layout Pro, tá bom? Mas digamos que você não quer utilizar assim, tá bom? Com dois compactos. Você pode mudar também essa configuração, essa layout, tá bom? Então, antes disso, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Eu vou subir a música aqui, ó, no deck C, que é o deck três. E aqui eu vou subir mais uma track no deck quatro. Então, perceba aqui também a forma de onda, ó. Fica bem legal aqui em cima, tá bom? Para você visualizar. Olha aí, eu vou até tocar a música aqui, ó. Olha que bacana. Deixa eu disparar essa segunda no deck dois, ó. Tá vendo, ó. Ó. Vamos aqui no três, ó. Então, como você pode ver, a forma de onda fica bem visível também. Fica legal. Dá para trabalhar legal aqui. Olha aí, que show de bola, rapaziada, ó. Tá vendo? Então, dá uma pausa aqui, ó. Também mostrando para vocês aqui, ó, o mixer de quatro canais, ó. Como ele dispara a música aqui, ó. Fica bem bacana, tá vendo? Então, fica bem legal. Por exemplo, se você quiser que o deck C seja o primeiro, rapaziada, aqui em cima, é muito simples. Temos este botãozinho aqui, ó. Indicando que você pode subir ele, ó. Defina este deck na área principal, tá bom? Então, quando você clicar aqui, ó, automaticamente ele sobe para cima aqui. Fica o deck grande. Olha que bacana. Fica muito legal. O deck C subiu e o deck A desceu, tá bom? Então, você pode alterar aqui, neste botão. Olha isso aqui. E também no B e no D. Olha aí. Você pode estar alterando normalmente. Ele vai dar prioridade. Não tem problema. A música está tocando normalmente, tá bom? Vou dar uma pausa novamente aqui. Aqui é o canal normal, tá bom? Do nosso mixer de quatro canais. Tá tranquilo. Beleza, rapaziada? Então, como você pode ver, esta configuração aqui, meus amigos, é na Layout Pro, tá bom? Então, fica dois decks normal, grande, né? E fica dois decks compactos. Mas, digamos agora que você quer alterar. Colocar esses decks grandes aqui também, na parte inferior aqui embaixo. Ficar com quatro decks grandes. Então, é muito simples. Vamos novamente aqui na Layout Pro. Clica aqui. E agora vamos mudar para Performático. Clica aqui, meus amigos. Olha aí, como você percebe, ficou Performático. Só que agora ele ficou com o nosso mixer reduzido. Tá certo? Ele continua aí com a Layout Performático. Tá vendo aqui, ó? E com deck grande em cima, o A e o B e o C e o D também ficou compacto. Mas agora, digamos que eu quero alterar também, colocar o grande aqui embaixo. Não tem problema. Vamos novamente aqui em Performático. E para isso, vamos aqui, ó, em Display Forma de Onda. E vamos colocar aqui, ó, na vertical, rapaziada. Clica aqui na vertical. Pronto, meus amigos. Olha aí, como você pode ver. Ficamos aí com quatro decks grandes. Muito legal essa Layout. Também eu gosto demais, tá bom? Fica bem bacana a visualização. Para você que tem uma controladora aí com quatro canais. Pô, show de bola para você deixar a Layout configurada igualzinho a da sua controladora. Agora, tá bom? Agora, se você tem uma controladora de dois decks, aí você pode deixar dois decks normal. Tá bom? Não tem problema nenhum. Mas se você tem uma controladora de quatro decks, olha aí, dá para você configurar o Virtual DJ para ficar a Layout padrão. E para você também adicionar um mixer nessa Layout quatro decks, é muito simples, ó. Aqui temos o REC e aqui temos selecionar. Vamos clicar aqui, ó, na setinha para baixo. E vamos habilitar um mixer. Pronto. Então, como você pode ver, o nosso mixer, ó, ele está bem aqui, ele ficou compacto e ele ficou na horizontal, tá bom, meus amigos? Ó, muito bacana. E ele também temos aqui, ó, um Master, normalmente, ó, temos aqui o Headset, entendeu? O fone de ouvido. Aí também temos aqui, ó, Deck A, temos a parte de agudo, médio e grave. Também temos a parte do filtro, normalmente. Temos os crossfader e também aqui temos os botãozinho que indica aqui, o deck A, B, o C e o D. Então, deste outro lado aqui, meus amigos, como você pode ver, ó, o deck B completinho. Aí temos aqui o filtro, também temos o agudo, médio, grave, indicando que estamos no deck B, tá bom? Então, se você clicar aqui, ó, ele vai alterar para o deck B e para o deck D, tá bom? A mesma coisa aqui no nosso deck A. Então, clicando aqui, você pode alterar entre os decks. Aqui temos a parte do microfone também, tá bom? A parte da gravação, ligar o microfone, olha aí, que bacana. Aqui é bastante interessante, meus amigos. Na configuração do mixer, como você pode perceber, ó, temos aqui esses quatro botãozinhos, A, B, C, D. Aqui você pode alternar entre os canais, tá bom? Se você quiser chamar o canal A e o B para o lado A, você pode deixar aqui o crossfader do lado esquerdo, por exemplo. Aqui você pode alternar, como eu estou dizendo aqui, ó, estamos no B e no D, tá vendo? Então, temos aqui o B e D, aqui ficou o C e o A, tá bom? Mas se você quiser alternar os canais, você pode também estar alterando aqui, ó. Você coloca desse lado, vai todo para esse lado, tá bom? Mas eu vou voltar aqui, vou deixar o D aqui normalmente, tá bom? Então, você pode fazer essa alteração também aqui. Isso aqui é bastante interessante, né, DJs? Beleza? Show de bola esta layout aí no Virtual DJ. Aqui nessa skin performático, rapaziada, o que dá para você deixar o mixer? Você vai ter que escolher o mixer, ou o efeito, ou então o vídeo. Porque se você tentar colocar aqui dois ao mesmo tempo, ó. Olha aqui, eu vou colocar o efeito, ó. Ele alterna o efeito, tá bom? Ele vai colocar aqui para você o efeito, ele tirou o mixer, tá bom? Então, aqui você consegue alternar as configurações, ó. Por exemplo, você quer o mixer, você quer o efeito, ou você vai querer o vídeo. Mas aqui tem um jeito de você deixar a skin completona, DJ. É muito simples, ó. Você vem aqui novamente no performático e você vai clicar aqui em dois decks, tá ok? E aqui em dois decks, você pode vir aqui, ó, e selecionar novamente o vídeo. Percebeu que você conseguiu modificar totalmente a skin? Dessa forma aqui você conseguiu deixar o mixer, também você conseguiu deixar aqui a parte de efeitos e também a parte do videoclipe. Olha que bacana. Então, temos aqui os três conjuntos aqui na nossa skin, na nossa performática, tá bom? Na nossa layout performática. Mas eu quero deixar agora com quatro decks e esse conjunto inteirinho. Dá para você deixar a partir de agora. Se você clicar aqui, ó, e vira aqui em quatro decks, perceba que a skin vai crescer todinha. A nossa tela, olha aí, como você pode ver, ó, ficou completinha, bem legal a skin. Então, tá aí, ó, bem completa. Inclusive, dá até para tirar um print aqui e deixar aí para vocês. Olha que legal essa skin. Então, meus amigos, como você viu, ó, dá para deixar, sim, a skin completa, tá bom? Com quatro decks, cem por cento aqui com a layout performático aí no Virtual DJ. Fica bem legal essa skin. Eu também gosto bastante. Só que, como a minha controladora é de dois decks, eu utilizo a mais as de dois decks. Deck A e Deck B, tá bom, meus amigos? Mas eu mostrei para vocês nesse vídeo que tem como você deixar, sim, a configuração. Quatro decks e completo, né, rapaziada? Isso que é legal, né? Você pode habilitar também o mixer, também você vai habilitar os efeitos e a parte de vídeo, meus amigos. Olha aí que legal. Tá vendo? Que bacana. Dá para você habilitar o conjunto inteirinho na skin aí na performático. Beleza? Show de bola, né? Então é isso aí, meus amigos. Hoje eu trouxe mais uma dica bacana para o nosso canal. Hoje eu mostrei para vocês como está configurando a skin do Virtual DJ para deixar aí, ó, com quatro decks. Bem legal, rapaziada. Para você que gosta de utilizar os decks aí no Virtual DJ, tá aí, ó. Você também pode fazer aí seus mashups, suas mixagens aí com quatro decks. Fica bem legal. E também mostrei para vocês como deixar a skin completa aí com o mixer, também com os efeitos e a parte de vídeo, tá bom? Então, completona aí, utilizando a layout performático no Virtual DJ. Fica muito legal essa função do Virtual DJ, tá bom? Então, galera, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se você gostou, já sabe, já deixe seu like, inscreva-se no canal, considere ser membro do nosso canal. Assim você vai estar ajudando o canal DJ Cleveson Guaro já a trazer mais dicas como essa, tá certo? Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Transcrição e Legendas Pedro Negri